Pessoal, vamos falar sobre o ministro Flávio Dino, que teria dito que vai chamar policiais estrangeiros para atuar no Brasil. O pessoal está falando muito sobre isso por aí, um monte de vídeo, mas olha só. O que eu entendi da fala dele foi outra coisa, eu não entendi isso que o pessoal está dizendo não. Mas vamos ouvir a fala dele direitinho, tirar nossas conclusões, e vamos falar também sobre o caso do Alain dos Santos e de outros censurados que estão acontecendo aqui no Brasil. Não preciso dizer para vocês que é um absurdo esse tipo de coisa, mas vamos entender esses casos aqui, todos eles. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Luou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia que está em vários vídeos por aí, em várias revistas e coisa e tal, é isso daqui. O Flávio Dino teria dito que a convocação de policiais estrangeiros para atuar no Brasil. Mas o que ele disse explicitamente foi o seguinte, olha só, vou até tocar aqui o trecho que ele está falando. Ele fala que temos o direito de cada agente, coisa e tal, e o que me importa é que tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Existem mecanismos de cooperação policial internacional e esses mecanismos de cooperação policial serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas e vai ocorrer independente dessa possível contaminação. Vamos ouvir ele falando aqui e eu vou explicar para vocês o que eu entendi dessa história. Muita gente entendeu que ele está dizendo que se o policial A, B ou C votou em Bolsonaro e não quer cumprir as regras, existem mecanismos de cooperação internacional e coisa e tal, ou seja, Samaria, policiais estrangeiros para atuar no Brasil. Mas vamos ouvir o que ele fala primeiro aqui. A propósito disso, ministro, há uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes contra um bolsonarista que está nos Estados Unidos, Alain dos Santos, e essa ordem de prisão, embora tenha mais de um ano, ela nunca foi cumprida. E disseminou-se a percepção de que o Ministério da Justiça, sob a gestão de Anderson Torres, fez corpo mole, que não fez as gestões necessárias para que essa ordem de prisão fosse cumprida. Eu queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está informado sobre esse episódio, se pretende fazer com que essa ordem seja cumprida, e se o senhor está convencido de que a Polícia Federal não foi contaminada pelo bolsonarismo durante o governo Bolsonaro. Me lembro que Sérgio Moro saiu do governo batendo a porta, dizendo que o presidente Bolsonaro estava se miscuindo na Polícia Federal de forma a tornar a Polícia Federal num aparato político. O senhor acha que a Polícia Federal não se contaminou? Nós temos o direito de cada agente público de pensar como quiser, mas ele não pode agir como ele queira, porque ele tem deveres a cumprir. Então, Josias, veja, não me importa se o policial, A, B ou C, votou ou não em Bolsonaro. O que me importa é que ele tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Ou seja, existem mecanismos de cooperação policial internacional. Esses mecanismos serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas. Ponto. Entenderam o contexto da coisa? Ele está falando isso no contexto da ordem do Alain dos Santos, da extradição dos Alain dos Santos. O Alexandre de Moraes pediu a extradição do Alain dos Santos por um crime que não existe. Nem aqui no Brasil existe o crime de fake news que eles estão querendo dizer. Muito menos nos Estados Unidos. É por isso que o Alain dos Santos não foi extraditado. Porque lá nos Estados Unidos eles só extraditam pessoas que cometeram um crime de verdade. Aliás, os Estados Unidos tomam muito cuidado com isso, de extraditar a gente por opinião, por falar alguma coisa que o pessoal não gosta, porque eles lidam lá com os piores ditadores no mundo todo. Então, qual foi o contexto da pergunta aqui? Foi justamente com relação à extradição do Alain dos Santos. E aí o que ele está dizendo é que existem... Ele falou que a pergunta do jornalista do UOL foi que não seria o corpo mole do Ministério da Justiça do Bolsonaro e da Polícia Federal que não fizeram a extradição acontecer. E eles estão enganados. O que fez a extradição não acontecer foi justamente os Estados Unidos. O pedido chegou lá. É que a Interpol não vai fazer isso. O governo americano não vai fazer isso. Não tem interesse nenhum em extraditar alguém por conta de palavras que ele tenha dito. Agora, o que ele respondeu aqui em termos de cooperação policial internacional e coisa e tal, ele está falando isso. Ele está falando que não, que isso tem que ser acionado e coisa e tal, e vai ser acionado para a extradição. É o que eles estão falando mais aqui também. O governo Lula acionou os Estados Unidos, Interpol, por extradição do Alain dos Santos. E o Bolsonaro já tinha feito isso. Não sei se vocês lembram, mas em determinado momento ele falou que não queria fazer, mas o Alexandre de Moraes obrigou, ele foi lá e pediu também a extradição do Alain dos Santos lá nos Estados Unidos e na Interpol. A questão toda é que tanto a Interpol quanto os Estados Unidos, dado o pedido de extradição que veio do STF, eles julgaram que não vão cumprir esse pedido. Por quê? Porque os Estados Unidos têm um histórico de garantia de liberdade de expressão muito forte. O que para a gente aqui é um mero direito de papelzinho, está escrito lá que você pode falar, mas não pode falar muito não. O Xandão já inventou o crime de fake news, que não existe, não está tipificado em lugar nenhum, mas ele já inventou isso e quer enquadrar o pessoal. Lá nos Estados Unidos ele leva esse troço um pouco mais a sério. Eles não vão extraditar o Alain dos Santos por conta disso, nem a Interpol, nem o governo americano. O pessoal do Lula trata a coisa como se fosse... Ah não, se o STF brasileiro determinou a extradição e a gente tem um acordo com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm que cumprir. Se não cumpriu é porque a Polícia Federal brasileira é bolsonarista e não quis correr atrás, quando o problema não é esse, não é que a polícia seja bolsonarista. É que os Estados Unidos não vão cumprir esse tipo de acordo, ou pelo menos não deveria. A gente não sabe se vai ter alguma inferência do Biden junto ao Lula para fazer esse negócio andar, mas em princípio não deveria pela própria lei americana. os próprios americanos garantem que coisas que não são crime nos Estados Unidos não podem ensejar a extradição de pessoas para outros países. E esse caso de liberdade de expressão é um dos mais notórios. Já houve inúmeros ditadores que pediram extradição de opositores que fugiram para os Estados Unidos, e os Estados Unidos se negou a extraditar essas pessoas. Então, o que ele falou aqui de cooperação policial internacional, o que eu entendi é que ele está se referindo justamente a Interpol e ao governo americano. Então, ele não está falando em trazer policiais de fora aqui para o Brasil, ele está falando em usar esses acordos que existem para trazer o Alain dos Santos dos Estados Unidos para o Brasil. Vamos quebrar a cara, como eu falei, porque o problema não é que a Polícia Federal fez corpo mole ou coisa e tal. Eles estão acusando a Polícia Federal disso, estão querendo botar essa culpa em Bolsonaro, mas não, a culpa é do Alexandre de Moraes, que exagerou, que achou que pode tudo o que ele queira na cabeça dele, ele acha que pode tudo o que ele quiser, e mandou uma ordem de extradição que não tem propósito nenhum, não é crime nem aqui no Brasil, o que o Alain dos Santos fez não é crime no Brasil, o que dirá lá nos Estados Unidos. Então, o Alexandre de Moraes incorporou esse ditador na cabeça dele, que ele acha que pode ficar usando medidas cautelares para prender todo mundo, porque ele acha que tem uma máquina de ódio, que só está na cabeça dele, na cabeça dos esquerdistas isso, né? E daí ele tem o poder de quebrar esse troço todo, ele pode mandar e todo mundo vai obedecer. Aqui no Brasil, infelizmente, ele está certo. Aqui no Brasil já ficou provado que ele manda, o pessoal fala assim, senhor, se ele manda os policiais pular, e os policiais perguntam de que altura. Já está provado que aqui no Brasil todo mundo obedece. Agora, lá fora não é bem assim. Lá fora eles não têm esse poder todo, e é o que eles estão percebendo. Infelizmente, o caminho de toda ditadura é esse. Esses ditadores vão acabar ficando igual os ditadores da Venezuela, que dentro da Venezuela fazem tudo, são ricos e coisa e tal, mas não podem botar o pé fora da Venezuela. O que vai acontecer com os ministros do Supremo aqui no Brasil, no limite, se nada parar eles nessa escalada autoritária, é que eles vão continuar podendo andar aqui no Brasil livremente, porque aqui todo mundo obedece eles por algum motivo, mas se eles botarem o pé fora do país, eles vão ser os acusados nessa história. Eles vão ser os vilões nessa história. Então, assim, eu não entendi que o Flávio Dino falou em trazer polícia estrangeira para cá, não. Tem gente dando essa impressão, mas não foi o que eu entendi. Agora, esse é um medo que existe realmente num governo como o do PT, que quer implementar uma ditadura aqui no Brasil. Se o governo petista perceber que o exército não vai aceitar ele implementar a ditadura dele, que a polícia não vai deixar ele implementar a ditadura dele, existe sim um risco de mais adiante ele recorrer aos países amiguinhos aqui, vizinhos, todos socialistas, todos vermelhinhos, para tentar fazer alguma coisa. Eu acho que não adianta, não conseguiria de qualquer forma, porque nessa situação também esses outros países não têm tanta força assim quanto o pessoal quer fazer crer, né? Mas isso seria mais uma preocupação de futuro. Eu não vi ele falando isso nessa fala específica dele, né? Agora, dito isso, é um absurdo também continuar o Ministério da Justiça tentar extraditar o Alain dos Santos. Não tem crime nenhum. A gente viu a petição da extradição dele na época que isso aconteceu. E não tem informação significativa nenhuma ali. E ele já pediu asilo aos Estados Unidos. Então, eu duvido muito que façam que consigam a extradição dele. Vão ficar culpando a Polícia Federal de Bolsonaro e vão perceber que não era a Polícia Federal de Bolsonaro. São os americanos e a Interpol que não quer extraditar eles. Ao contrário do que esse pessoal que tem um ditador na barriga da esquerda pensa, não basta o Brasil mandar os Estados Unidos extraditar. O acordo não é esse. O acordo exclui determinadas situações exatamente nesses casos de ordem de prisão por crime que não existe nos Estados Unidos, né? Enfim, e continua a sanha ditatorial do Alexandre de Moraes. Ele também bloqueou redes sociais do Fiúza, do Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo. E, além disso, bloqueou as contas bancárias deles aqui no Brasil. E daqui a pouco vai pedir extradição e coisa e tal. Não duvido nada. O Alexandre de Moraes acha que pode tudo, que qualquer pessoa que critique ele... Ah, não, o cara fez uma crítica. Pronto, manda prender e arrebentar. É o nosso novo general Newton Santos aqui no Brasil, né? Virou o general Newton Santos, que manda prender e arrebentar todo mundo nas carceragens do DOPS aí da época da ditadura, né? Enfim, um absurdo completo isso. Não preciso dizer, a gente já falou inúmeras vezes isso, uma violência por conta de que a opinião dos caras é diferente da dele. Vamos ver por quanto tempo dura isso. Eu espero que, em algum momento, alguém consiga botar um freio no STF. O Flávio Dino, pelo menos por enquanto, não me preocupa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.